O que é a sua meta hoje? Superar limites? Entrar em forma? Ou é fugir da correria e passar mais tempo com a família e amigos? Nós da CELD promovemos há 17 anos qualidade de vida, esportes, diversão e cultura. Fazendo da nossa missão proporcionar bem-estar com criatividade, paixão e disciplina. Pois nós acreditamos em você. Foque na sua superação. Foque no seu desenvolvimento. Foque nos seus sonhos. E deixe que nós focamos em você. CELD. Aqui viver bem não é uma meta, é uma rotina. Viva bem. Faça CELD. Pois é, mas pra quem acabou de chegar, talvez, que aí tá assistindo nosso primeiro podcast, não me ouviu falar do meu replay ainda, né? Porque o meu replay é nosso parceiro, é parceiro lá da CELD. Nas nossas cinco quadras a gente registra os melhores momentos. Mas conta pra quem tá nos ouvindo como que é o meu replay. Legal. Então, basicamente, a gente gosta de dizer que a gente eterniza os melhores momentos do esporte amador, né? Então, através de câmeras que são instaladas em centros esportivos, como a CELD, por exemplo. E através dessas câmeras e também um conjunto de botões que ficam ali junto com as câmeras. Quando o jogador faz uma jogada incrível, uma jogada engraçada, uma jogada que merece ser eternizada, ele aperta esse botão e o nosso sistema recupera os últimos 15 ou 30 segundos o tempo configurado ali pra modalidade. Permitindo, então, ele assistir novamente essa jogada incrível, compartilhar com o mundo através da nossa plataforma. Poder baixar ali, já poder colocar no Instagram, no TikTok, enfim, nas redes sociais aí. E também compartilhar no grupo de WhatsApp, da família, mandar, zoar aquele amigo depois, enfim. Então, a gente facilita e proporciona. Aí o que a gente gosta de falar aqui, pra não virar história de pescador, né? Você não vira aquela jogada incrível, conta pros amigos e, putz, mas será que aconteceu mesmo? Então, tá lá, tá gravado, tá eternizado, não vira mais história de pescador. Que bacana, que fantástico, gente. Olha só essa tecnologia que ele já, eu sei que já tá levando pra nível mundial, não é verdade? É uma tecnologia aonde os nossos clientes, né? Vou falar dos nossos clientes, né? Mas tem os clientes das outras quadras também. Que os nossos clientes eternizam os momentos. Ou seja, tem duas câmeras, geralmente, dependendo do tamanho da quadra, né? No futebol, geralmente duas câmeras. Na quadra de areia, geralmente uma. Duas câmeras que, posicionadas em locais estratégicos, é filmada toda a área de jogo, não é isso? E nesse momento, se o cliente quer eternizar esse momento, ele corre até o centro da quadra. Aí tem gente que diz, nossa, ele vai ter que correr. Não, ainda não dá pra ser por telepatia, gente. A gente tá praticando esporte, tem que ir lá, vai correr, vai lá marcar o gol, né? E já marca o meu replay. E o site é muito objetivo, não é, Emerson? A ideia é essa mesmo, que o jogador possa acessar, identificou onde ele jogou. Joguei na CELD, joguei na terça-feira, tá o horário, e já identifica as suas jogadas ali, pra já facilmente poder baixar, compartilhar, enfim. Então, que a experiência seja fácil pra ele também conseguir ter a jogada dele facilmente. Que seja fácil. E de forma totalmente autônoma também. Então, ele mesmo solicita o replay na hora que ele aperta o botão, aí o sistema já grava os últimos 15, 30 segundos ali que aconteceram. E depois ele mesmo acessa, né, sozinho ali e pega na própria plataforma. Então, não precisa incomodar a Aline lá, ou o time da CELD. Oh, eu quero pegar aquele vídeo que aconteceu, enfim. Então, isso já é automático, já facilita bastante a interação. E em poucos minutos após a partida, né? Então, ele sai da partida lá, vai fazer aquele churrasco com os amigos, por exemplo, e já tá lá, tomando a cervejinha, revendo as jogadas, naquele momento de resenha, que ele gosta de falar, né? Momento de resenha. Gente, eu tô na CELD há 15 anos, né? Fez agora esse ano. E antes de ter o nosso replay, vamos falar, colocar assim, os clientes sempre pediam, né? Quem tá nos ouvindo, né? Os clientes que nos ouvem, sabe que durante muito tempo, era muito solicitado. Ai, Aline, coloca filmagem pra gravar, coloca uma pessoa pra ficar gravando. E olha que bacana, né? Desde quando vocês têm o meu replay, Startup? Foi em 2019, foi isso? Em 2019, a gente surgiu... Surgiu a ideia? De um evento, de um evento, do Startup Weekend. A gente participando desse evento, na verdade, surgiu com uma ideia um pouco diferente, nem era o replay, era um aplicativo de controle financeiro pra times esportivos. Na verdade, a gente veio até antes, né? Começou com uma ideia de automação de quadras, né? Exato, exato. Que é o início do evento, a gente saiu do evento com outra ideia. Então, a gente já tava alincado com o esporte desde o começo, né? Mas conta pra gente qual que era esse evento. Startup Weekend. Startup Weekend, que ocorre aonde? O Startup Weekend é um evento global, desenvolvido pela Techstars. E ele ocorre em vários lugares no mundo, né? Aqui no Brasil, inclusive em várias cidades, estados diferentes. Em Joinville, geralmente duas vezes por ano acontece esse evento. Mas pra quem não é de Joinville, também procure na sua cidade ou no site ali da Techstars, que é um evento bem legal, bem importante. E toda a metodologia que a gente usa de startup foi aprendida ali dentro. A gente conheceu todo esse processo lá dentro de como criar uma startup do zero em 54 horas, no final de semana. E de lá nasceu a nossa primeira ideia, que era um aplicativo de controle financeiro pra time de pelada. E fomos incubados na incubadora de startup na Softville por três meses, tentando elaborar e botar pra frente essa ideia, né? Colocar essa ideia em prática do aplicativo financeiro. E esse era quem? Era Anderson e William Ederson? Na verdade, eram seis, né? A gente começou em seis lá no começo. Ah, eram em seis. Que era o do evento, né? Então a gente ficou em segundo lugar no evento, com a ideia. Então saiu lá empolgado, vamos ficar milionários, né? Então... Ah, bacana! Depois a gente viu que é o mercado daquele choque de realidade, não foi bem assim. Do seis, sobrou três. E aí a gente, enfim, tentou por mais um tempo ver a viabilidade, né? Vou continuar. Foi estudando a viabilidade daquilo também e entendeu que a gente precisaria fazer um negócio com milhares de usuários. Então o que era, na verdade, né? Então a gente queria ajudar os jogadores a pagarem, centralizar o pagamento de uma arena esportiva ali. Então todo mundo pagaria pra essa carteira virtual e a gente repassaria pra arena. Então pra CELD, por exemplo, né? Então sempre tem normalmente no futebol uma pessoa que fica responsável em receber ali o valor e ele repassa. E a gente percebeu que essa pessoa se incomodava ali com... Às vezes é um colega que não pagava em dia. Sim. Ou enfim, tirava dinheiro do próprio bolso. A gente falou, poxa, vamos fazer tipo Netflix, assina lá o futebol, né? O esporte. Faz uma assinatura do esporte e pronto. Mas depois a gente percebeu que nem todo mundo tinha cartão de crédito, nem... Enfim, uma série de problemas que foram tornando mais difícil, né? O desafio ali. Interessante. Então a partir dali a gente começou a olhar também, poxa, pera aí. Será que dá pra continuar aqui? Vai ter que investir muito dinheiro? Vai fazer sentido? E aí, inclusive, ali começamos a pensar outras possibilidades. Primeiro de até atrair mais usuários, como alcançar mais jogadores. E aí veio algumas ideias. E veio no nosso colo a ideia do replay, digamos assim. Alguém sugeriu, né? Um abraço pro Ricardo aí que deu a ideia lá. Já tava na incubadora também com a gente. Falou, poxa, eu tenho uma ideia lá de 2015. Engafetado aqui, eu não consegui tocar. Poxa, vocês estão aí envolvidos com esporte. Acho que pode fazer sentido. A gente olhou, poxa, acho que isso aqui pode ser bom pra gente atrair mais usuários pra plataforma que chamava Meu Time na época, né? O gerenciamento dos times ali era Meu Time. Poxa, vamos criar o Meu Time Replay. Pra trazer a galera aqui, gravar os jogados e vamos virar usuários do Meu Time. Vamos pagar depois ali tudo pela plataforma Meu Time. E no fim, quando a gente começou na primeira arena, testou, foi pra segunda arena, colocando ali, a gente percebeu que só o replay era um produto. Só o replay era um... É algo já bem complexo, na verdade, de fazer. E só aquilo ali já era um produto. Então, ao invés de... E a gente olhou, poxa, faz mais sentido, tá faturando até mesmo mais. Só com os replays do que a plataforma aqui de gestão financeira, enfim. Então, a gente... Inclusive, jogadores, né? Querendo, não, eu pago aqui pelo replay, mas não queria pagar pela plataforma, no cartão de crédito, coisas assim. Então, poxa, não. Então, acho que isso aqui é um outro negócio. Vamos estudar melhor. A gente analisou melhor a possibilidade também. E dali começou a surgir. E realmente focar. E aí, o Meu Time cortou o time lá, virou Meu Replay, né? Quanto tempo você tá jogando futebol? Ah, eu comecei a jogar com um aninho, praticamente. Com um aninho? Que show! E você tá quanto tempo na JR? Ah, faz um ano e meio. Um ano e meio? Dois anos. É que, na verdade, ele teve uma passagem pelo Grêmio, né? Você ficou quanto tempo no Grêmio? Fiquei um ano e cinco. Um ano e meio? É. Ele tava lá com o Bruno, né? No Grêmio, na BF Soccer. Ah, sim. Na Actio. Depois ele... Ah, tá. Tá, já vem contigo da Actio. Só que depois ele foi pro Grêmio com um ano e meio. Uhum. E aí, ele voltou e tá com a gente de novo. Que bacana. Ele e o Daniel, né? Ele e o Daniel. É. Que bacana. E tá de volante agora? Tô. E você pretende ficar nessa posição? Pretendo. Você pretende mudar? É? Sim. Agora vai se especializar. E quantas vezes por semana você treina? Eu treino todo dia. Menos sábado e domingo. Menos sábado e domingo? Quando não tem jogos, né? É, quando não tem jogos. Nossa, então tem treino todos os dias lá? Conta pra gente. Todos os dias. Na nossa escola, né? Na JRBF Soccer. Nós temos segunda, quartas e sextas. Pela manhã e a tarde. E nas terças, no campo, que a gente pega lá em Itapema. Na quinta-feira, a gente não tem ainda o campo certo. Mas sempre quando tem, a gente tá treinando também. E sábado e domingo, nesses dois meses que tá pra trás até agora, competição atrás de competição. É, vocês têm viajado direto, né? A gente tá na BG Prime, na Copa Gasparzinho. E quando não tem a nossa Copa Interna ali na turma de iniciação. Mas praticamente todos os dias é corrida. E ele, por exemplo, o Marquinhos, ele faz parte da turma de rendimento ou da escolinha? Ele faz parte, porque é... Ele faz parte da turma de competição. Já é um menino que chegou com oito pra nove anos lá na nossa escola. E a gente já viu potencial, né? Ele trabalhava com os... Mais velhos. Em Itajaí, né? Lá na... Qual escola que participava lá? Aonde? Em Itajaí? Ah, Furacão. Do Furacão, né? E aí ele chegou com a gente. A gente... Mas ele, como todos... Não sei se todo mundo sabe, a gente tem dois projetos, né? Isso. Explica pra gente. A turma de iniciação é onde chega aqueles... Todo menino que chega na escola, a gente passa pra turma de iniciação. A gente vendo nossos professores, eu e o professor João, a gente vendo potencial nessa criança, a gente puxa pra turma de rendimento. Aonde são essas... Essa turma que disputa os torneios fora, né? Início de abril a gente estava em Goiânia, na Go Cup. Essa BG Prime também, que é bem importante aqui na região sul. Aonde tem Grêmio, Inter, Curitiba, Atlético Paranaense. E nós, como escolinha, é a única convidada, né? Por ser um projeto bacana, por ser um projeto sério, o dia da BG Prime sempre convida a gente. Que bacana. Então, explica pra gente. Segunda, quarta e sexta, os treinos são na CELD. Isso. No Society, Grama Sintética, Quadra Coberta. E lá todos treinam. Todos que fazem parte, tanto dos dois projetos, treinam. E o pessoal que faz parte mais desse... Como é que você chamou? Rendimento? De rendimento. Projeto de competição, né? Projeto de competição. Aí o projeto de competição treina terças e quintas e vai sábado e domingo pras competições. Essa seria a diferença. E treina segunda, quarta e sexta. Treina na sexta. Só que são horários diferentes, né? São turmas separadas. Não são todos juntos. Legal. Pra gente deixar bem claro, né? Pros pais que vão entrar em contato, vão procurar a escola, como devem chegar, né? Então, podem chegar até na CELD, que é o meio mais rápido e fácil. Pessoal aqui de Balneário Camboriú, né? Isso. E até a região. E depois tem nas terças, em Itapema. E quinta-feira no campo que tem disponível também. Que bacana. A gente, nós, somos muito procurados por esse projeto de competição. A iniciação também, a gente tem bastante aluno. Só que a gente deixa bem claro que a gente não passa direto pro projeto de competição, né? Muitos pais e mães procuram a gente, ó. Eu sei que vocês têm um projeto, posso botar meu filho aí? A gente explica tudo certinho, ó. Passa primeiro aqui na iniciação, vai treinar aqui com a gente no outro projeto. Se a gente vê qualidade, vê potencial, aí sim a gente passa pro outro projeto. Não é só chegar lá e, ah, quero rendimento, quero competição, não. Passa primeiro no outro projeto. Passa primeiro pelo outro projeto. Muitos pais chegam e acham que já podem entregar no clube de competição. Só que é bem complicado, né? Isso aí. Vai pra uma etapa. Tem meninos que chegam que às vezes não sabem chutar uma bola, né? Aí tem que iniciar desde o processo da primeira etapa. Aí vai desenvolvendo, desenvolvendo. Aí quando os professores acharem que tá apto, aí nós subimos pro rendimento. E acontece muito isso, Aline. A gurizada que chega ali no projeto de iniciação, vão evoluindo. Tem uns, acho que uns 10 meninos já que começaram com a gente no projeto de iniciação. E com a dedicação deles e a nossa também de ensinar e ter o tempo pra falar com eles. Hoje tem 10 meninos que participaram lá embaixo no projeto de iniciação. Evoluíram, né? Por mérito deles. E hoje estão no projeto de competição com a gente. Bacana. Hoje eles estão com qual idade? 13 pra 14, né? Tem uns meninos novos também. De 10 anos também, né? 10. A BG Prime agora disputaram contra a Inter, Grêmio, Juventude, lá no Sul agora. Tinha que, no 10, tinha 5 meninos que eram da iniciação. 5 meninos. Que subiram. E vai de qual faixa etária? As nossas turmas do geral, né? De 5 a 15 anos. E o projeto de competição, a gente tá montando agora a turma de 8 anos. Que é uma turma bem bacana que tá vindo por aí. Que legal. 8 aninhos bem novinho. É, mas parece, tem uns que parece grande já. Por exemplo, futebol. Futebol, quem joga futebol vai pra qualquer cidade onde tem a praia, vê alguém jogando sem turma, começa a jogar e faz novas amizades, né? A mesma coisa, o beat tênis, né? Isso acontece, o futebol também. E o jiu-jitsu, a gente pode falar também que isso ocorre? Eu vou deixar o professor falar, vou deixar o professor responder, mas antes dele responder eu vou falar que o jiu-jitsu, não querendo tirar o mérito dos outros esportes, abre muito mais esportes que qualquer um desses esportes que tu falou. Mas eu vou deixar pra você explicar o porquê. Isso. Uma coisa que eu acho muito interessante no jiu-jitsu, que ele mantém ali dentro, é todo mundo é igual. Não tem um jogador de futebol mais caro, que recebe mais, o que recebe menos, ali todo mundo é igual. O que diferencia muito ali é a habilidade de cada um, né? Então tem médicos treinando, advogados, pedreiros, autônomos, enfim. Então, todo mundo tá no tatame, tem oportunidade de conhecer todo mundo. Vou dar um exemplo agora, tá nas mídias agora o dono do Facebook, né? O seio do Facebook, o Elon Musk também, são praticantes, né? Então vocês imaginam, por que que os caras, né? Os bilionários do mundo tão fazendo isso, né? Então é um esporte que ele realmente, ele traz uma conexão muito forte, muito grande. Só quem tá ali dentro consegue entender o porquê, né? Do prazer, da liberação da endorfina, saber que são pessoas do bem que tão ali, né? Eu até falo, cara, pode ser que apareça uma pessoa ruim ali, mas ela não vai durar ali. Porque é um caminho difícil, é um caminho que você tem que perseverar, é um caminho que você vai aprendendo um pouquinho cada dia. A gente até fala muito nas aulas, né? Se você aprender pelo menos uma técnica num dia, daqui a 100 dias você tem 100 técnicas, né? Então ele é um esporte que realmente, em qualquer lugar do mundo que você for, se você pratica jiu-jitsu, pesquisou ali jiu-jitsu, você vai ser muito bem recebido. E uma informação importante, o jiu-jitsu ele é um esporte que, é o único esporte que vai com o nome do Brasil, né? Que é o BJJ significa Brasília Jiu-Jitsu, né? Que foi fundado pela família Grace aqui, né? Então ele é um esporte brasileiro, ele é 100% brasileiro. Que bacana! A própria filosofia do jiu-jitsu difere dos outros esportes, né? A parte do respeito, a parte de você chegar a cumprimentar o amigo do treino, o do mais graduado ao menos graduado. Se a pessoa não tiver isso, ela não vai ficar, ela não vai permanecer no jiu-jitsu. Então, diferente se ela for um cara de uma... um cara que comanda uma multinacional, um cara que trabalha, sei lá, tem um emprego mais comum, o cara ali vai ter que chegar lá, vai ter que cumprimentar, vai ter emprego comum, vai ter que cumprimentar, entendeu? Ali ninguém se difere, são todos iguais. E ele vai ter que passar por esse processo. Porque a filosofia do jiu-jitsu é essa. É você ter o comprometimento com o seu companheiro de treino, é você ter o comprometimento com o seu professor, entendeu? Se ele não tiver um perfil e um entendimento que chega no lado, independente da pessoa que ele é, ele vai ter que cumprir todos esses trâmites para ter o respeito dos companheiros de treino dele também. Então, é isso aí. A filosofia do jiu-jitsu é essa. Não depende de quem você é. Ali você é igual a todo mundo. O seu comportamento tem que ser igual de todos que estão ali dentro do tatame. Diferente de quem você é. Existe o sistema de hierarquia de faixa, quanto mais graduado, maior o respeito. Mas, na verdade, o que eu faço lá? Eu ensino a eles, transmito para eles que o mais graduado tem que estar sempre servindo o menos graduado. É uma regra. Por que dá certo? Por que a academia é isso? Porque a gente se sacrifica para... Tiver que sacrificar o treino do tatame para ele dar uma atenção total para um aluno que está iniciando uma criança, ele vai fazer isso, como os demais fazem. Então, esse aí é um diferencial do nosso trabalho. Não estou falando do jiu-jitsu em si. Então, eu sei que fazendo dessa forma, Ah, professor, mas ele é faixa marrom, preta, não está deixando treinar? Na verdade, está treinando duas vezes. Ele está treinando aquela pessoa e está treinando ele. Então, aí é um desmotivo do nosso crescimento também. O cérebro humano, ele termina de ser formado aos 25 anos. Então, uma criança de 10, ela não tem a maturidade. Ela não tem o conhecimento. Então, não tem como essa criança decidir ou escolher algo. Eu posso explicar o que acontece em cada situação, mas eu sou a autoridade sobre ele. E eu que vou responder por ele. Se vai dar certo ou não. A responsabilidade é minha. Eu posso acolher. Eu posso... Então, o que eu posso dizer para esses pais é que realmente eles entendam a sua criança, se botem no lugar o que eles fariam se eles tivessem 10 anos de idade, 11 anos, 12 anos, o que eles fariam se eles estivessem sendo humilhados na frente de outros amigos. Porque eu vejo também muitos pais gritando e chega a ser uma humilhação para o garoto ali. Chamar de palhaço, chamar de trouxa. Eu já escutei diversos pais xingando. Eu falei assim, nossa, esse atleta, sabe o que vai acontecer com esse atleta? Esse atleta, ele vai desenvolver uma raiva. É muito importante essa raivinha no futebol para eles darem um gás. É importante. É importante todos os sentimentos, tá? Então, frustre o seu filho. Pode frustrar, porque ele tem que saber lidar com a frustração aqui, no teu colo. Você abraça ele. Olha, está frustrado, está triste. Eu estou aqui. Porque você vai lá para o mundo. Fala para o Lucas. Você vai para o mundo. Você vai ter experiências extraordinárias. Não deu certo. Volta aqui. Estou aqui. Estou aqui. Você tem uma segurança. Se eu não estiver aqui, teu pai está aqui. Se nós não estivermos mais nesse plano, teu irmão está aqui. Você não está sozinho. Então, eu apresento isso para ele. Então, ele tem uma segurança. Agora, se ele tiver uma dúvida, eu também vou ajudá-lo. Mas tem situações que não cabem. E a raiva, ela faz parte, né, Cacá? Até pegando esse teu gancho, a raiva ontem, inclusive, né? Eu passei o dia em reuniões e conversando, né, com a nossa gestora, a Meite, a gente falou, gente, vendas é raiva. Se a gente não tem a raiva, a impulsão de ir atrás do cliente, o cliente não vai bater na tua porta, né? A gente que trabalha muito com vendas, com comércio, com empresas, e a mesma coisa, o esporte, né? Para você ir lá e fazer um gol, você tem que ter uma raiva propulsora para te dar aquela impulsão. Mas não é a raiva do ódio, né? De uma humilhação, né? De uma frustração que não teve colo. É diferente, é sutil, né? Só quem passa e quem estuda é que sabe. Lucas, conta pra gente como é que é ser filho dessa mãe maravilhosa. É maravilhoso. É fantástico. Pois, mesmo que nem ela falou, né? Mesmo na frustração, ela vai lá, me pega no colo, me acolhe, mostrando que a companhia dela é tudo pra mim. Conta pra mim uma história. Você lembra de alguma história? Alguma vez que você ficou chateado, ficou triste, porque não conseguiu chegar naquele teu objetivo. E quando você saiu de campo, você encontrou sua mãe ali, você tava, né? Tinha o colo. Conta da situação do treinador que falou que você não ia ser jogador de futebol. Ah, sim. Eu jogava futsal antes, né? Daí a gente foi jogar no campeonato e o time perdeu de 3 a 0, se eu não me engano foi 3 a 0. E daí o time jogou mal e tal, e daí ele falou que eu não ia ser um jogador de futebol. Então toda vez que eu entro em campo, eu entro com essa raiva de mostrar que eu vou ser sim. E quando ele falou isso, o que que fez? O que que aconteceu contigo? O que que a mãe falou pra você? É isso. A minha mãe falou assim, não desiste, porque se você treina e confia nos planos de Deus, vai dar certo. É isso aí. Que bacana. Fantástico. Eu costumo sempre dizer pro Lucas, e eu indico os pais falarem isso pros seus atletas também, que a opinião do outro é a opinião do outro. Pedro, a tua opinião, ela não pode me moldar. Porque se ele falasse isso e nós acreditássemos que ele não tivesse um talento, né, pra lapidar, pra gente treinar, pra gente fazer, talvez a gente largaria, porque a gente tá falando de uma criança, e o esporte, ele pede muita dedicação. É treino, é alimentação, é, em tudo, mas aí começa muito cedo, né? Começa muito cedo. A gente tá falando de criancinhas, né, de 7, 8, 9, 10 anos. Então, alguém pegar e falar isso, que não vai ser um jogador de futebol, né, aí eu falei assim... E treinadora ainda falar isso, gente. Por favor. Falou na emoção do momento, eu também entendo, sabe? Ele falou na emoção, ok, só que ele não sabe quanto foi bom ele ter falado isso. Então, Deus usa as pessoas, né? O tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, quando ele falou isso, eu falei assim, Lucas, olha que ótimo, nós temos uma raiva pra se agarrar, e pra provar, e pra mostrar, que sim, você vai ser. A opinião dele, ela não pode moldar quem você é. Quem vai moldar quem você é é o teu conhecimento. Você querer, você quer, eu tô aqui, nós vamos procurar, nós vamos nos cercar dos melhores, nós vamos treinar. Sem parar. Treino, 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 treino. Deu errado? A gente continua treinando. O cara lá, o professor gosta mais do fulano, porque tá botando... Não, o fulano tá melhor. Eu não posso acreditar, que um professor vai fazer isso com uma criança. O cara tá melhor. Vai pra perto dele, vê o que ele faz. Ótimo. E segue o cara, entendeu? Andar com quem tá ruim, você vai ficar ruim também. Vai nos melhores. Ah, mas o fulano achou que... O fulano não, eu sou autoridade, eu sou ouvido. Você sabe o que eu tô falando, é pro teu bem. Ninguém vai querer mais bem do que eu. Então, eu educo muito o Lucas Nis, sabe? Nisso. Tipo, você... A identidade, a identidade, ela é primordial em qualquer atleta, de qualquer segmento. É você saber quem você é. Você é um ser humano único. O teu DNA é único. Não existe ninguém igual a você. Então, assim, qual que é o teu sonho? O que você quer? Qual que é a tua verdade? É isso que você quer? Você quer do fundo do teu coração? Me prova que você quer. Me provou que você quer? A gente vai até o fim. E a gente vai ouvir muitos nãos, porque o não, ele também te traz humildade. Quando você chega lá, e você... Não. Deus sabe o que faz. Deus conhece o teu coração. E Deus fala, através da Bíblia, que se você quer muito algo, do fundo do teu coração, você quer do fundo do coração, e você colocar em oração, ele vai te dar. Então, eu tenho a receita. Eu tenho o segredo. Foi escrito há dois mil anos, só isso. E a gente sabe. Sabe o que você quer? Sente do fundo do teu coração, pede em oração, vai acontecer. Agora, respeita o sucesso. Ora, ação. Como você bem reforçou, tem que ter um plano de ação, tem que correr atrás. Fala. Como, Kátia, que a gente faz, então? Procura um neuropsicólogo, assim que você identifique, como que a gente sabe que está passando de um diagnóstico, por exemplo, de altas habilidades, para simplesmente um QI mais alto, ou simplesmente uma inteligência um pouco... Uma criança mais espertinha, mais inteligente, né? Isso, porque as crianças estão vindo, assim, numa média, muito superior às gerações que passaram. Cada vez parece que o download, a atualização do software está cada vez melhor. Verdade, o download, né? O script, né? Os scripts estão vindo melhor, né? Melhor. Pela tecnologia, pelo avanço da tecnologia, principalmente, né? E a comunicação social, né? Que a comunicação social, a interação social é a maior propulsora para as inteligências, né? Mas, assim, bem pertinente essa pergunta, na verdade, porque você está lá na sala de aula, agora eu falar para os professores e depois eu pego o gancho ali para os pais, né? Você tem lá na sala de aula o aluno que é super, hiper, mega, ultra inteligente, mas ele é comportadinho, mas você também tem o super, hiper, mega, ultra inteligente e que não para, aí você tem as dificuldades. Então, você tem uma heterogeneidade muito grande e você tem que saber lidar com tudo isso. Mas quando algo é fora da média, né? Quando algo é preocupante, não é porque há altas habilidades, super dotação que está tudo ok. E esse é o grande problema, na verdade. Eles acham assim, não, essa criança aprende super bem, é super, vai bem em tudo, aprende rápido, então não é um problema. Então, deixa ele lá. Deixa ele quietinho lá. Só que é justamente o contrário. É esse indivíduo que ele precisa fazer, a gente precisa fazer com que ele não se desmotive nos estudos, porque senão vai ser um problema lá na frente. Então, falando em altas habilidades, tá? Em uma área ou em mais áreas, né? Isso os documentos do MEC trazem. Esse indivíduo tem uma alta habilidade, um QI maior, digamos assim, em uma área ou em mais áreas. Então, pode ser somente numa área ali, português, matemática, que ele é ótimo. Geralmente é linguagens, né? A fala é o português, ou a matemática, geralmente. Mas aparecem muitas outras. O que eu vejo muito, artes, uma habilidade superior para artes, e daí não vai bem no resto, gente, tá? Não vai bem. Geralmente tem dificuldade. Não é regra, né? Como eu falei, altas habilidades pode ser uma ou mais, né? Esportes, né? Você trabalha com a área do esporte, essa criança é super capaz nos esportes, né? E daí tem muita dificuldade nas outras áreas. Ou então é duas áreas, três áreas, né? Mas o que que acontece? A maior problemática que eu vejo são essas crianças que têm altas habilidades no sentido criativo e de assimilação. Que tem um QI alto em termos de aprender mesmo. em termos intelectuais. Ou seja, aprendem muito rápido, pegam muito rápido. E daí o professor repete novamente aquela atividade ou aquela proposta. Essa criança começa a se desmotivar. E se ela não for aquele comportadinho, for aquela criança mais ativa, ela vai começar a incomodar. E é isso que vem muito pra mim. Esse público vem mais pra mim. Olha, tá incomodando na sala de aula. Aí o professor já quer dizer que é hiperativo, que tem TDAH. Já começa a colocar rótulos. Já começa a colocar outros rótulos. Ou seja, eles vêm, né? Normalmente, nesses casos que vêm pra mim, eles vêm o que tá incomodando na sala de aula e não vê que esse indivíduo, na verdade, tem uma grande capacidade, tá assimilando tudo muito rápido e tá ocioso. Então começa a incomodar. Aí é o desafiador. Aí é o que chuta, o que empurra, o que bate, o que grita na sala de aula, né? Então vem pra mim como uma problemática. Mas muitas vezes eu tenho identificado ali altas habilidades. Então é esse olhar que a gente tem que ter. E o pai também, o pai e a mãe em casa, né? Cara, o pai e a mãe sabem, conhecem o seu filho, sabem a capacidade que ele tem. Então tem uma queixa de que tá incomodando, de que não tem um bom comportamento e tudo mais. Fica com um olhar atento pra ver se não é altas habilidades. Às vezes você conhece teu filho, você sabe o que teu filho é capaz, né? Então será que teu filho só tem defeito? Será que não tem uma alta habilidade ali que precisa ser olhada e precisa ser estimulada pra que essa criança avance, né? Afinal de contas, a gente nunca é bom em tudo, né? Não existe um ser humano que eu conheça. Exato. Nem Einstein não era bom em tudo. É verdade. Será que Einstein tinha altas habilidades? Einstein, será? Não sei. O Einstein já é pra linha da genialidade, né? É, ele é. Porque esse QI acima de 130, na verdade, ele já é menos, ele é 1% da população e vai diminuindo. Então já é um QI assim a nível de genialidade. Já é outro termo, já é outro olhar, no caso, né? Outro olhar. Mas que em termos de identificação, passa pela questão das altas habilidades. E ali que se... Que o negócio ganha... Não para mais, né? Essa investigação, né? Inclusive, falando de esporte, dizem que o Messi tem altas habilidades. O Messi, né? E tanto que se destaca. E tantos outros jogadores. Tem outros. É muito comum, né? Na verdade, quem que consegue ganhar uma oportunidade e brilhar dessa forma, né? É comum. Outros, né? Que têm altas habilidades no esporte. E, inclusive, muitos deles... Eu não vou lembrar nomes agora, cara, porque o pro esporte já não é uma habilidade minha, né? Eu tenho dificuldade. Mas, assim, alguns deles eu já vi em entrevista citar, ó, cara, eu dava trabalho na escola. Eu fui expulso da escola. Então, para mim, como neuropsicopedagoga, isso já é algo que me chama a atenção. Olha só, né? Foi expulso da escola. Para um aluno ser expulso da escola, não é tão simples assim. Ele tem que dar muito trabalho, né? Tem que dar muito trabalho. Então, o que que estava acontecendo? Agora o cara está brilhando ali. Então, o que que é... Onde que foi o erro ali que não souberam ter um olhar diferenciado, né? Porque, geralmente, se quer colocar numa caixinha. Não, a criança tem que aprender português, matemática, história e geografia. Essas linguagens todas da sala de aula do mundo acadêmico. E é isso aqui. Tudo que vai um pouco fora disso aqui. E daí ainda querem botar limites. A artes é até tal nível. Então, eu pego crianças que têm muita dificuldade em se alfabetizar. Mas, meu Deus, os desenhos que fazem. Então, isso é altas habilidades. Isso está em um âmbito a nível cerebral que essa criança tem capacidade, sim. Então, como a minha parte é a questão do tratamento, a gente utiliza essas altas habilidades. Para que ele possa, pelo menos, aprender aquilo que é importante das outras áreas. Porque também são importantes. Ele pode não ser um bam, bam, bam ali no português e na matemática. Mas ele precisa aprender o português e a matemática. Então, a gente utiliza a alta habilidade dele para isso. É isso que eu ia, inclusive, pegar o gancho e perguntar. Porque, por exemplo, falando dos jogadores, não houve um erro na carreira. Porque hoje, por exemplo, falando desses famosos que se destacaram, conseguiram brilhar numa carreira. Porém, existe com certeza um número muito mais expressivo daquelas crianças, jovens, que não foi identificado e talvez não conseguiu trabalhar essas habilidades. Teve vários acontecimentos na minha vida que marcaram. Nós estávamos falando, normalmente, das viradas de chave. Para mim, então, quebrei a primeira vez em 96. E aí, depois, foi... Em 2007, eu tive um problema que eu entrei no mundo das drogas. Eu virei dependente químico. Nesse período, foram quatro anos, onde o William se afastou de mim, como pai e filho. Aquela questão mais íntima de pai e filho acabou, ao longo de quatro anos, ele me vendo com uso diário, acabou afastando. E isso fez com que ele saísse de casa com 11 anos. Com 11 anos. E para mim, não significou nada na época, porque eu não tinha amor por ninguém, somente pelo meu vício. Aí, eu me recuperei, fui, fiz o tratamento, estou há 13 anos limpo. Mas a dívida, quando eu saí da clínica, era 970 mil reais. 11 anos, 13 anos atrás. E aí, foi... Em 2016, eu me tornei vereador na cidade de Campos Novos. Campos Novos. E criei uma loja também. Em 2018, a minha dívida ainda era 400 mil. Eu entrei em depressão. Foram seis meses afastado total. Nesses seis meses, 60 dias, trancado dentro de um quarto, chorando, porque eu não via mais sentido na vida. Sim, claro. Perdi toda a vontade de viver. E eu sou um homem que não tem medo, né? Eu não tenho medo de riscar, não tenho medo de tentar. E ali foi... 2020, eu fui para a reeleição, mas durante a reeleição, eu peguei Covid. E aí, eu fui para a UTI. Na UTI, com quatro dias de UTI e do Covid, eu recebi uma notícia muito boa, de que eu teria 10 horas de vida. Daqui a 10 horas, você vai morrer. Prático. Simples. No hospital. No hospital. O médico chegou, né? Chegaram três médicos. Quando chegou três médicos, eu digo, bah, temos uma notícia. Eu digo, ganhei alta. Nós temos que te informar que daqui a 10 horas, no ritmo que está indo, você vai morrer. E você é consciente. Consciente? Tranquilo. Daí eu digo, bah... E ali começa uma história, assim, como é que você pode sair dessa? Fala com quem manda. Foi bem prático. Fala com quem manda. Se ele achar que você deve continuar vivendo, é ele que vai. E aí tu tem 20 minutos de videochamada com a família toda pra pedir perdão, se despedir, toda aquela coisa, porque você vai morrer. E se você estava com quantos anos? Agora foi em 2018. Eu estava com 40... Foi em 2020 isso. 2020, é, 2020. Na reeleição. Estava com 48. Estou com 51. E aí... fizemos um pacto com os médicos. Eu autorizei a ser uma cobaia com um coquetel. E eu voltei à vida. Quando terminou, eu estava sem emprego, porque eu não me elegi. Eu saí do LTI cinco dias antes da eleição. E aí os meus amigos... eu faço parte do Conselho de Jovem Empreendedor do Estado de Santa Catarina do Segesc. Disseram... Oh, Gilson, começa a dar curso, oratória, palestras. Você tem um contato muito bom. E aí nós começamos a trabalhar. Confesso que no começo foi por dinheiro. E depois eu consegui ver o propósito. Nas minhas palestras, nos meus cursos, da transformação de vidas que acontecia com as pessoas que participam dos meus cursos. É onde você vai lá, pega na mão, leva lá na frente, a pessoa chora, você chora junto com ela, porque você sente aquilo ali. E você faz com que ela mude o seu mindset e comece a ter autoconfiança. E a partir dali foi trabalhando. Mas aí eu tenho uma coisa assim, eu perdi alguns amigos nesse período com novos, com Covid, acidente de carro, acidente de moto, empresários grandes. E aí, o ano passado, começou a me dar um aperto no coração na questão familiar. Naquela coisa assim, eu recebia o... o Eu Te Amo dele, era assim, Pai, eu te amo. Mas não era... eu não sentia aquele... aquela coisa do amor mesmo, sabe, de pai e filho. E aquilo ali começou a me castigar. E eu digo, não, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que mudar isso. Eu tenho que mudar isso. E aí, esse ano, pintou a oportunidade de vir pra cá e de me aproximar dele. Então, o pessoal, ah, veio pra montar a empresa. Não, eu vim por causa dele. A empresa foi uma consequência e aí, hoje, nós estamos tendo sucesso pelo trabalho da União dos Dois. E aí, criou-se a Hub 300. Mas a história é essa. Nossa, você veio com 11 anos pra cá? Não, pra cá eu vim com 18 anos. Com 18. Eu fiz 18 anos. Como ontem, ele saiu de casa. Aí, ele só voltou depois que eu fiz o tratamento. E aí, com 18 anos, eu vim pra cá. Também, começar a vida do zero. Comecei aqui trabalhando no shopping, inclusive. Isso há quatro anos atrás. Depois, eu conheci o mercado digital. E aí, tive uma longa carreira. Numa das empresas, eu conheci o Wagner Dias, né? Onde nós tivemos ali também algumas proximidades, conexões bem importantes, né, Wagner? E ali, eu realmente mudei ali o meu mindset, né? Entendi o meu potencial e tudo mais. E aí, também tive uma experiência com Deus assim que eu cheguei aqui. Também, tive várias histórias nessa questão do meu pai. Afetou muito. Problemas psicológicos meus. Também me levou a isso tudo, né? E aí, quando eu cheguei aqui em Balneário, eu tava realmente bem instruído. Também tava indo pro caminho da depressão, das drogas e tudo mais. E aí, eu encontrei Deus. Através da Sara Nossa Terra. Onde eu tive o meu encontro. E ali, foi a minha mudança de vida, né? Que bacana. E aí, ali, eu consegui entender que eu podia muito mais, que eu podia o meu potencial. E aí, então, a gente comecei a trabalhar também nessa questão de transformar pessoas. E aí, como eu comentei, a história da Ruby, ela vem com essa história de superação, essa história de família, né? Porque nasceu o projeto assim, né? E aí, no começo desse ano, quando a gente resolveu tomar essa decisão, a gente desenhou esse projeto e tomou uma proporção muito maior, em um prazo muito curto do que a gente imaginava. A gente acredita que quando Deus tá no controle, as coisas fluem, né? Sim. E aí, fluem como um rio mesmo, né? Acho que a gente tá só começando. E é isso aí. É assim que nasceu a Rui 300. Começa, começamos assim, vai, né? De leve. O que a gente fala agora, Aline? O que a gente faz agora? Começamos de leve. Começa desse jeito, a gente vai falar o quê agora? Fala, Aline. Eu vou falar que eu super me identifico, né? Com toda a história, principalmente por ser pai e filho. Eu falo que a minha história de empresária, no ramo dos negócios, começou através do meu pai, o convite dele. Eu sempre fui muito pro lado da comunicação, né? Ao longo da minha história. Iniciei com jornalismo. E aí, eu recebi a proposta da Europa, como eu tava contando, pra vir pro país. E foi ele o meu grande mentor. Então, realmente, ele foi a pessoa que foi a minha maior referência. Lógico que antes a gente teve nossos perrengues também, né? Como toda boa família. Tem jeito, tem jeito. Tem jeito. Tem, e que tem Deus também. A gente sabe, a gente sempre supera todas elas. Se tornam pequenas ao longo da nossa trajetória. E como é importante, por isso que eu super me identifico mesmo, como é importante essa base. Como pra nós, até comentamos antes, nós mulheres, é muito importante, ao longo da nossa trajetória, ter, sim, mentores, homens, masculinos, pra representar, às vezes, essa figura paterna. Por mais que, por exemplo, eu sempre tive o meu pai ali, ele foi meu grande mentor nas finanças, nos negócios, até hoje, ele me ajuda muito. E, ao mesmo tempo, eu precisava sempre de um mentor na parte do marketing, do comercial, aonde eu sempre despontei. Mas eu queria uma opinião a mais. Então, é importante, sim. A gente sabe que mulheres crescem com mulheres. Porém, no mundo dos negócios, muitas vezes, por ser tão agressivo, como o futebol também é um esporte bem agressivo, mas é positivo, né? Sua agressividade na positividade. Sim. A gente precisa, sim, dessa direção. Sim. Muitas vezes. E outra coisa que eu me identifico, eu sou obrigada a pontuar, foi a questão do propósito. Propósito. Muitas vezes, eu assumi a empresa, imagina, né? Wagner, eu estava lá na Europa, linda e formosa, falando inglês fluentemente, estudando marketing. Que vida boa. Que vida boa. Viajando para a Itália, Florencia, como é que é? Milão, que a sua mãe está. Minha sogra. A tua sogra. E eu estava lá. E quando vem, recebe uma proposta para assumir uma empresa de futebol. Mas, poxa, é da família, como é que você vai dizer não? Como é que você vai dizer não para estar ao lado do seu pai, da sua mãe, há quatro anos longe deles? Então, quando eu cheguei, foi um choque de realidade, né? E aceitar tudo aquilo, sim, foi por causa do dinheiro. Aceitei sim, porque... Como é que eu ia dizer isso, né? Não tem pecado nenhum nisso, né? Mas o importante é as pessoas terem consciência para parar de se julgar às vezes. Por isso que é importante a gente falar. Só que quando você começa a desenvolver e ver que tudo flui muito além do dinheiro, então é sinal que você está no caminho certo. É isso aí. É isso aí. E quando você começa a ver o resultado na vida das pessoas, né? Você vê uma pessoa que... Isso em todas as pessoas, as áreas, né? Uma pessoa que não tinha a ideia de que poderia transformar a vida, que poderia sair da CLT, uma pessoa que não teria ideia que poderia falar bem, que... A gente teve um testemunho, um workshop que a gente deu de oratória, né? Menina chorando ali, totalmente impactada. Não conseguia falar na frente. Ela não conseguia falar em público, né? Isso não tem preço. Hoje ela já está assim... Vai estar com a gente no evento também e vai apresentar para você. Vai apresentar para mim. E isso é impactante, sabe? Quando eu estava falando ali, de cada dez alunos e mentorados, nove são mulheres. Tem um público feminino muito grande que é onde eu faço a maior transformação. E teve uma menina publicitária, fotógrafa, só que ela tinha vergonha. E aí a gente começou pelo curso oratório, depois o mentorando, e ela cresceu no orgânico no Instagram em cem dias, três mil e duzentos seguidores. Triplicou o número de clientes e também aumentou toda a sua agência. E aí que eu descobri que o meu propósito era fazer isso. Era uma menina de 22 anos que há cinco anos não ia no Salão de Beleza. Linda! E não ia no Salão de Beleza porque a autoestima dela era muito baixa. Tive essa fase também. Aí a gente começou a mudar, mudar tudo. Começou... Será que eu vou no salão? Liguei, marquei o salão para ela, ela foi... Dizia, você é um Deus. Porque eu estou me sentindo maravilhosa. Aí começou a ir para a academia, mudou tudo. E ali que eu vi... Não, eu tenho um propósito. Aí começaram a vir os outros depoimentos. senhoras de 50, 60, 70 anos. Gilson, você é a minha inspiração. Tanto é que tem algumas que eu vou montar no evento ali que eles vão dizer assim, aonde você for, eu vou. Tem mulher de mais de 50 anos que vão estar com a gente quando a gente quer ir no ingresso. Lá no começo. É, que vão estar em função da transformação que a gente causa. E não é forçado. É natural. Mas é natural. Porque isso está dentro do nosso propósito. Então, ah, qual é... Hoje, para que o Gilson vive? Eu vivo para transformar vidas através das minhas experiências. A dependência, a depressão, a superação do COVID e a superação das dívidas e o empreendedorismo faz com que eu mostre para as pessoas que elas são capazes. Independente do grau de escolaridade, ela é capaz, sim, de alcançar um resultado sendo que ela quiser. E todos nós temos esse potencial de transformar outras pessoas. Assim como Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção. E a gente poder, a gente ser transformador de outras pessoas. Não a gente receber a bênção para ficar para nós. Mas aquilo que a gente tem é a gente poder transbordar na vida de outras pessoas. É verdade. Isso é maravilhoso, né? É verdade. E conta para nós, Wagner, o seu propósito. Porque eu estou curiosa. Você sabe, menina, eu fico ouvindo essas histórias e é muito legal, né? A gente, acho que quando Deus dá um dom para a gente, a gente tem que usar. Tem a parábola dos talentos, né? O cara foi lá, enterrou, pisou na bola, né? E eu fico feliz de ver o Gilson, sabe? Usando o potencial dele para extrair o potencial de outras pessoas. O Will, a gente olha para o Will e pensa que ele está mamando ainda, né? Tem cara que... Sim! Mas é um gênio esse menino. Eu lembro que o Will, Aline, ele abandonou uma carreira de sucesso numa empresa que eu estava gerindo. Pois é. Ele abandonou e ele falou, não, Wagner, eu vou ser Uber. E eu falei assim, por que o Will? Eu falei, olha o que te espera aqui. Nós estávamos levando pessoas para Dubai, para Portugal. Falei, cara, você é o próximo. Qual que era a empresa? Qual que era a empresa? O que que era? A IP era tecnologia. Tecnologia. Nós tínhamos um produto, ali era uma venda direta para o usuário final, um produto muito legal, como se fosse um cartão digital, como se fosse o Linktree, mas muito mais moderno, com muito mais recurso. E o Will era uma das pessoas que sempre aparecia, o presidente da companhia falava o nome dele, as pessoas conheciam. E ele falou, não, eu vou ligar, porque aqui, por mais que eu faça, o meu propósito é limitado. E aí que eu fui descobrir, ele foi ser Uber, porque ele falou, eu passo 15, 20 minutos por dia com mais de 20 pessoas, eu posso evangelizar, eu posso falar dos sonhos dessas pessoas, eu posso trazer... E aí ele acendeu uma admiração muito grande, nós ficamos ali apaixonados por ele, né? E eu fiquei feliz porque ele começou essa carreira numa empresa que eu estava gerindo, que o que a gente queria era isso, né? Através das palestras, quando a gente vai, você é palestrante, né? Eu vi alguma coisa assim, extraordinário. A gente muitas vezes não tem... A gente não consegue mensurar o poder das nossas palavras. Quando a gente está no palco, a gente não pode ser leviano, falar, eu vou lá por causa da grana, eu vou fazer qualquer coisa, me pagaram, eu vou estar ali 45 minutos, eu vou dar recado. É uma responsabilidade muito grande. Eu vou te dar um exemplo ali de uma vez, eu quando estava na quinta série, eu lembro que os professores eram muito cruéis antigamente. Eles eram muito bons para roubar sonhos. Graças a Deus isso mudou. Mas eu lembro que tinha uma menina do meu lado que ela falou que o sonho dela era estudar na USP. Eu sou de São Paulo, ela queria ir para a USP. Aí a professora olhou e falou, mas você pode ir para a USP? Todo mundo aqui pode ir para a USP. É só pegar o metrô, descer ali, pegar um ônibus e vão dar uma volta, porque é o máximo que vocês vão conseguir. Nossa! Uma professora. Então ali, a gente estava na quinta série, escola pública, tudo isso, sabe? E a gente compra essas mentiras como se fosse verdade. Isso é muito perigoso. Hoje eu sei que, graças a Deus, o oposto é verdadeiro. Que quando nós estamos na posição ali em pé e tem pessoas olhando para você, você tem que usar todo o seu talento não para ir lá e falar eu sou demais, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é isso. Mas para mostrar para as pessoas, fala, cara, o Gilson, ele foi desenganado pelos médicos e hoje é um empresário de sucesso. O Will, com 11 anos, meteu uma mochila nas costas e saiu, falou, para onde vai? Ele falou, não sei, e hoje é um empresário de sucesso. Então, o ponto A da maioria dos empreendedores é muito distante. Não é no zero. Eu gostaria muito de ter começado do zero algumas coisas da minha vida, mas às vezes a gente começa alguma coisa no menos 100, menos 200 ou menos 1 milhão, como o Gilson falou. Então, é muito gostoso a gente estar no palco, usar esse tempo que a gente tem, esse dom que Deus nos deu, claro que a gente tem que treinar, trabalhar, mas para extrair das pessoas o melhor que elas tenham e mostrar para as pessoas, fala, você está vivendo o que você está vivendo por causa das decisões que você tomou. É,